Os jogadores do Pato Futsal realizaram mais um treino na manhã desta quinta-feira, visando o confronto contra o Atlântico. Os dois times disputam a fase de oitavas de final da Liga Nacional. Toda uma logística foi montada para o jogo marcado para sexta-feira, dia 6, em Erechim. Porém, nas últimas horas, um documento da Liga Nacional cancelou o jogo no Rio Grande do Sul e também o jogo da volta na cidade de Pato Branco, marcado para segunda-feira, dia 9. O supervisor do Pato Futsal, Gerson Móvel, explicou o que está ocorrendo. Recebemos ontem à noite o comunicado, esse ofício veio da diretoria da Liga Nacional, onde dizia que quatro goleiros do Atlântico estavam com Covid e solicitando o adiamento dessa partida. A primeira partida que seria realizada na data de amanhã e o outro na segunda-feira, ficou adiado para o dia 10 e dia 16, seguindo o ofício que foi nos mandado. A preocupação do Pato é com o restante do calendário devido às competições. O jurídico do time estará buscando um contato com a direção da Liga, para que o regulamento possa ser cumprido. Porém, o Pato entende também que a saúde dos atletas e comissão é primordial. A gente espera que o Atlântico passe por essa situação logo e que a gente também chegue a alguma conclusão com a Liga numa data. Até porque essas datas que a Liga sugeriu, nós temos já compromisso marcado com a Copa do Brasil. A gente jogaria muito em cima dessas datas. Então, a gente vai se reunir com a diretoria, junto com a parte jurídica também do clube, para a gente ver qual é a solução a ser tomada e entrar em contato com a Liga Nacional para tomar uma decisão mais acertada.